E convenções Estamos agora aqui com o Dan e o Alexandre Que são blogueiros do blog Todo Estiloso Um blog só pro grupo masculino E olha que legal gente Aqui em Manaus existem apenas dois blogs masculinos E vamos falar agora com eles E falar mais um pouquinho sobre esse blog Boa noite Quero primeiramente agradecer a Lucilas Por estar fazendo esse evento tão maravilhoso Que a gente não imaginava que fosse um evento tão grande Um evento que reunisse tantas pessoas legais Tantas pessoas bonitas no evento Pro primeiro evento dela Nossa, tá incrível A gente tá muito honrado de estar aqui participando E como é que tudo começou? Bom, o blog começou em Florianópolis Na ideia principal Ele era um blog que falava de variedades e público feminino Porque por ser mais fácil, por ser mais pioneiro Só que devido a carência em Manaus De ter blog masculino E nós sermos dois meninos Foi muito mais fácil estar falando para um público masculino Então a gente resolveu agregar Os seguidores que a gente já tinha E acoplar mais material masculino Então aí começou a surgir eventos, matérias relacionadas a isso Então vamos agora aqui com a Alexandra A Alexandra conta mais sobre seu look O meu look, ele é um look moderno fashion Urbano fashion também Porque se perceber a camisa de dentro Sem o blazer Fica uma coisa mais urbana E quando você coloca um blazer Que ele não é o tradicional Com aquelas cores lisas Com essa estampa Ele já te deixa fashion Dá um up totalmente diferente Acompanhe mais dicas do Dan e do Alexandre Aí no blog Todo Estiloso Que está aparecendo aí na sua telinha Acompanhe mais imagens agora Do bazar First Look Num do Sila em Revista Música 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 E sou agora aqui com o Wilk Cidade Que é um dos nossos parceiros Do programa do Sila em Revista Wilk Meu lindo Me conte mais Como foi participar aqui do bazar No do Sila Fest Começou essas vantagens De estar hoje aqui Nossa que delícia né Eu adorei Primeiro eu queria agradecer a Renata Pelo convite né De participar desse bazar É minha primeira vez Mas eu gostei muito Eu estou muito empolgado Com tudo isso né O legal é que você vai De stand a stand Tem uma promoção Tem uma rasteirinha mais barata Tem um vestido mais barato Tem uma blusa que você gosta Tem um acessório Tem um colar Tem um brinco O bazar é legal Porque tem tudo É um mix De variedade De materiais De roupas E acessórios Incríveis Eu estou adorando tudo isso Eu estou amando tudo isso Eu até peguei Falei Renata Obrigada pelo convite Estou muito feliz É minha primeira vez realmente Eu nunca tinha participado Mas eu estou muito empolgado Com tudo isso Então para quem também quer Acompanhar todo o trabalho Do nosso querido Yuki Cidade O endereço está aí Na sua telinha O telefone também Para quem quer agendar Está com promoções imperdíveis Né Yuki Obrigado pela oportunidade Também Eu que agradeço Yuki Confira agora as imagens Aqui do primeiro bazar First look No do Sila Festas e Convenções Estamos agora aqui Com a Renata Lunieri Que é a idealizadora Desse projeto incrível Que foi o bazar First look Que aconteceu aqui No do Sila Festas e Convenções Bom, me conta mais Como foi a ideia De fazer esse bazar Então, a ideia De fazer esse bazar Foi muito assim Rápida Eu gosto muito De eventos Eu acho que Eu puxei isso Para minha mãe Um pouco Então Eu cheguei com ela E falei Mãe, eu quero fazer um bazar No começo Ela achou uma loucura Da minha cabeça Mas aí Ela embarcou nisso Também Ela está gostando disso E não só eu Mas eu acho que Todos os lojistas Também saíram satisfeitos E assim É um evento Que eu propus Assim Diferente Na cidade de Manaus Porque eu não quis Fazer um bazar Igual os outros Eu quis diferenciar Tanto no local Quanto no espaço Quanto na comodidade Dos lojistas Que isso tudo A gente encontra Com certeza No Ducila Além de tudo Da comodidade Da climatização Existe o estacionamento Aqui no Ducila Faz conversões Que tem toda a segurança Possível, não é mesmo? Com certeza É um ambiente Que vem com uma proposta Muito boa Tanto de ambiente climatizado Quanto a comodidade De ter estacionamento De ter uma van Que vai trazer as pessoas Até o local É completo Não tem erro Se se unem com gente Que gosta da nossa proposta E a gente tem um bom negócio De ter essa parceria Não tem erro não Os lojistas Que entraram em parceria Comigo Muito obrigada Pela confiança E por ter crescido comigo Esse foi um evento Que eu apostei E cresceram comigo O meu contato Fica 8135 2210 Pra você que tem interesse Na próxima edição Que é um segredo ainda Ninguém sabe Né? Mas assim Sigam o Instagram Bazar First Look E no Facebook Do Ducila As novidades Sempre vão estar surgindo Sobre o Bazar Obrigada Eu que agradeço A você também O Ducila em Revista Vai aparecer Na telinha de vocês O endereço O telefone E também Te parabenizar Pelo Bazar Que foi incrível Foi um retorno Muito bom Tanto pra você Quanto pro lojistas E parabéns E que haja sim Um novo Um segundo Bazar Por aí pela frente Obrigada Obrigada Eu queria agradecer Também muito A minha mãe Porque ela foi Embarcou nesse sonho Comigo E a todos Que participaram Desse evento Seja em grau Grande ou pequeno Agradeço muito E foi um sucesso Obrigada E até a próxima edição E até a próxima edição E até a próxima edição